Libertos pelo som Banca LPS Beat do T Calma como ninguém viu, quem prova vão ver os quadril Menina que com muitos nomes encanta, mas não se iluda com amores Eu falo da planta, esse som é pra ser bom Inspirado nas madrugadas, onde tudo, onde tudo é nada Aprendi os sinais da rua, onde pra sobreviver é menos de duas chances Então arranque sangue, como os ancestrais do bang bang Carrego no peito o valor das amizades, tudo acontece Seja qual for sua prece, crescer, evoluir com LPS A meta é buscar amor, a vitória só vai cair sobre quem for Ir até o fim, não é nem obrigação ir até o fim É honrar os irmãos, a oportunidade veio Agarrei desse jeito, ele sempre esteve em pé Seja lá onde estiver, rap não é corre, mas neguinho corre Porque vê que sem ele, nego morre Entrei a pouco tempo e vou levar o talento E mostrar que vergonha é passar fome lento Vergonha é imposto, caro nos alimento E ex-presidente detém Se é preciso uma palavra, se é preciso um conselho Eu digo algo sem falha, vai, dobre seus joelhos A vida tem seus erros, mas deve ser contê-los Olhando nos olhos de uma imagem do espelho Reze, reze, levante a sua prece As coisas andam conforme a calma da alma Lavada e regada, pede LPS Interior Sudeste, sempre representando, fazendo um som que preste O bonde mete a bronca e mostra o seu valor Flores de Arumanda, pra ti por onde vou Abra sua mente, busque as suas viagens, tudo acontece Certas coisas fazem parte, flow tipo Califa Notórios de Opaque, mais tranquilo e favorável do que o MC Bin Laden Deixar de Borocagem, a paz de verdade Vive em si mesmo e que a palavra se propague Acontece certas coisas simplesmente Acontece E a vida cresce, enaltece seu rumo Botando na ordem o que é mais justo Acontece, certas coisas simplesmente Acontece E o que acontece, deve acontecer Prossiga a sua life e deixa viver